e muito bem-vindos a mais um programa francamente diretamente dos estúdios da movie 8 produções eu tenho que estou aqui hoje sem mais delongas sem mais milongas estou com ele que é o dono de toda a informação de cultura pop aqui na região ele que criou o sessão 7 o quadro que nerd é você ele que criou o giro pop o papo de cinema papo de filme papo de filme com david cassolato isso já esteve aqui david cassolato e agora tem o que como chama o projeto novo resolvi inventar mais uma moda né já tava já tava ali mesmo né é o prosa cineclube né o prosa breja que é o rolê que a gente faz lá assistir filme bater papo agora sou o cara que passa filme no bar felipe gonçalves é o que a gente o cara que passa filme no bar mas é um cara que já tá cinco anos aqui quase cinco anos o programa fazer cinco anos então basicamente cinco anos da participação todas as quintas-feiras no francamente que vai ao ar pela rádio difusora nós também estamos no youtube no spotify vai lá compartilha assina escreve lá embaixo pode xingar xingamento também engaja então assim o seu ódio também é bem-vindo entendeu porque né o algoritmo não sabe se você tá me xingando tá falando bem ele só vai engajar o vídeo então aí tá interagindo o negócio vai crescendo é isso que nessa era de internet né que a gente viveu o deslumbre de vamos montar conteúdo e vamos fazer é um lugar super livre para fazer democrático nossa poderíamos ter voz falar o que quisermos a gente chegamos em 2024 com a gente só pensando o que que vai fazer essa semana se vai continuar a semana que vem se para se desiste é isso é nesse tempo todo o sessão 7 começa quando porque ele começou aí parou e voltou e aí de uma forma de outra é ele tem uma continuidade até hoje ele não o projeto nunca parou né ele teve ele teve dois hiatos né o que acaba caracterizando ele assim como se tivesse três fases né a primeira delas foi 2015 quando eu sozinho celular no quarto resolvi falar de cinema no youtube comecei fiz oito nove episódios e fiz o que quase todo mundo que começa um canal faz desiste eu parei de fazer né aí teve a segunda fase né que foi acompanhado da cal né a cal alves que era minha companheira na época né aí produzimos sim aí o o canal é tomou vulto depois também conheci o david cassolato que começou a produzir as entrevistas com a gente aí a coisa tomou outro escopo né foi uma fase bem longeva assim até dois mil e vinte e um até o finalzinho ali de dois mil e vinte e um onde novamente aí a gente precisou seguir caminhos diferentes eu precisei de um tempo também para pensar o que que eu queria fazer e tudo mais foi o período que eu trabalhei aqui nesse intervalo de tempo também havia sido feito um tivemos um hiato ali nessa questão da participação da rádio aí voltou a participação da rádio voltou o canal e agora tá nessa outra fase aqui onde tem fora as opiniões fora alguns papos e tal que são feitos à distância hoje em dia né aquele quadro de entrevistas presencial por enquanto ainda não voltou mas também a gente sempre sonha em voltar né eu tenho tido conversas com o david sobre isso aí mas é isso agora estamos estamos novamente aí agora tem o papo de filme que é uma outra novidade e agora tem o prosa cineclube que é um anseio antigo que eu tinha de finalmente tirar o sessão 7 da internet é uma coisa que eu tenho feito muito na minha vida inclusive né tô tentando viver mais por mais as coisas para acontecer no mundo real do que ficar só preocupado com métrica com número com engajamento com essa loucurada toda que você falou que chega uma hora que a gente dá uma dá uma pirada porque e desanima bastante também super eu tenho visto é grande youtubers reclamando da entrega cara se o felipe neto tá reclamando da entrega dos vídeos imagina já ouvi calma e mora reclamando gente assim canais gigantescos falando viu tá tá complicado e tal então a gente que tá apesar de a gente fazer vídeo a gente não é dono dos meios de produção né não é então assim a gente tá ali numa plataforma produzindo conteúdo gratuitamente para essa plataforma sim que a plataforma não nos remunera para produzir o conteúdo adequadamente não remunera mais aquela fração ínfima né que a gente já viu que não não funciona é por mês dá cinco dolos quando um mês bom é não funciona né nesse aspecto não né o a plataforma ela não paga o criador de conteúdo para produzir o conteúdo ela vai pagar só se você merecer se tiver não sei quantos milhões de views tem que atingir números estratosféricos né eu gosto muito de uma frase do do sérgio vasca um poeta né que eu tive oportunidade de conhecer ele ano passado né um cara fantástico que ele fala eu acredito muito nisso que ele fala assim a gente mira muito nessa galera e realmente olhando para cá dá uma desanimada mas ele fala abaixo do radar também se voa sim né ele faz um ele tem os encontros que ele faz e tudo mais e de certa forma me basei um pouco né com os maiores eventos assim sarau encontros literários que tem né ele faz num bar em São Paulo né então foi daí mais ou menos que eu também já me alimentou um pouco essa ideia de tipo né uma outra frase que ele fala que eu gosto muito também que é o o sonhador é aquele que vira nuvem enquanto a chuva não vem né enquanto não tem um espaço não tem é então eu gosto muito do da forma dele de pensar e ele é um do it yourself total mão na massa ele vai atrás e de um outro lugar que ele tem um olhar completamente periférico né para o mundo de criação de conteúdo se é que posso dizer isso não ele não tá procurando essa intelectualidade eu me identifico muito com isso né ele fala sagrado não é quem escreve sagrado é quem lê quem lê isso é maravilhoso eu concordo 100% com isso e eu dito tudo que eu faço baseado nisso não quero sabe colher os louros de muita coisa não eu acho que a tem não também obviamente né a gente precisa ser remunerado senão a gente pelo amor de deus né não também não né eu não sou não fiz voto de pobreza é lógico preciso ter preciso pagar as minhas contas mas o que eu quero dizer com relação a esse lance é o que você falou ah você inclusive brincou né detentor de todo conhecimento sei o que lá mas o sol que o desejo que eu tenho principalmente com esses encontros presenciais é de ouvir as pessoas e pegar esse conhecimento e disseminar e dividir né porque um filme né pode ter tantos pontos de vista muito diferente e muito interessante o filme e o filme enquanto obra de arte eu acho assim ele o filme o livro a peça se ele tá num lugar inalcançável ele já se esvaziou por completo no propósito dele ele tem que estar no meio da gente aqui tem que fazer sentido tem que estar no meio das pessoas né cara só um parênteses eu vi uma mulher latino-americana não sei de qual país era porque também não tava isso no vídeo ela falando da importância dos discos dos discos eu sou apaixonado por capa de disco tem o teu o lp o vinil né um sim então ela falou assim ah sabe quem produziu essa capa aqui do tem floyd sabe quem produziu essa capa dos beatles sabe essa capa aqui ela tava falando que grandes artistas produziam essas capas grandes designs grandes fotógrafos grandes artistas sim era um universo gigantesco e aí na época não tinha photoshop era outra não tinha canva para você fazer uma artezinha então assim era foto em cima de foto processo em cima de processo para construir uma imagem que ia significar aquele disco e sempre feito pela mão pelas mãos de grandes artistas e ela vem com uma reflexão que eu vou levar para minha vida assim que fez muito sentido o disco o objeto disco era a única forma que o trabalhador tinha de consumir arte e ela nem tava falando da música como que você ia ter acesso a uma obra de arte na parede daquele x fotógrafo se não fosse através do disco onde o mais importante era música então aquela obra de arte era uma segunda coisa que era um acesso exato era um acesso chegava né é era um acesso a uma capa de um artista que fez sei lá o disco do emerson lake palmer que é o cara que fez sei lá acho que o predador ou ali não lembro o giger os pôsteres dos filmes também né tem o drew struzan que é um cara que desenhou praticamente tudo aí que eu ia chegar pôster de filme é isso também todos os pôsteres mais icônicos dos anos 80 era um ilustrador famosíssimo lá de hollywood que fazia lá indiana jones volta futuro é o acesso da classe operária ilustração feito essa que você tem aí inclusive né de pintura o ramo era tudo não era não tinha foto não tinha foto isso depois virava o que virava a capa do vhs normalmente eram esses eram todos os gunes se olha não é uma foto é tudo ilustração e assim se você gostasse muito de um filme até hoje a gente tem esses ícones né de pendurar pôster que hoje vende no varejo sem prime né mas antigamente você tinha que ir na locadora a locadora tinha que conseguir um pôster os meus eu pegava da vídeo locadora fazia amizade com as meninas da vídeo locadora tá vendo gente elas me davam de presente meu quarto parecia o depósito da vídeo locadora e aí você tinha acesso a esses conteúdos né é o que você tava falando você tira a obra de arte o filme a obra desse lugar um panteão inatengível um lugar e você traz para a parede do quarto para o guarda-roupa né quem nunca colou uma figurinha no guarda-roupa quem nunca quem nunca colou um pôster né no quarto enfim a gente vê muito poderoso chefão né que é star wars os clássicos né os clássicos estão estampando vários lugares de várias formas né decorando bar barbearia até palheteria mexicana e assim você tira esses lugares é claro que tem uma coisa completamente capitalista e comercial né mas eu acho incrível como a arte se movimenta e como a gente consome o que a gente consegue o que a gente tem acesso que chega né o que chega né e eu acho que o filme também tem essas coisas né não só na estética do filme mas também no do que se trata do que é do de como o filme se comporta quando tem alguém assistindo né que daí não é mais sobre o diretor né e todos os conteúdos produzidos ele traz todos os lugares né traz ó então vamos falar sobre o diretor vamos falar sobre atuação vamos falar sobre roteiro vamos falar sobre trilha sonora tem tantas coisas para se explorar no filme e nascer contexto histórico eu brinco que se eu pudesse tivesse o poder falasse assim ó você tem um poder para salvar uma arte só e todas as outras vão deixar de existir eu salvaria o cinema porque o cinema tem todas tem tudo é o figurinista é o roteirista é o diretor é a atuação é a maquiagem é a música é a trilha sonora é tudo fotografia é tudo tudo eu salvaria todas eu daria esse nó no nossa eu faria isso do gênero da lâmpada você ia ganhar eu ia caralho é salvava todas porque é tem tudo né em tudo tem tudo que foda literalmente no durante a o período pandêmico a gente já conversou muito aqui sobre o papel dos streamings esvaziamento das salas de cinema é a gente também teve um uma queda aí no consumo de produção nacional e uma queda inclusive na produção de filmes nacionais né sim é passamos esse momento de ancine que tava sendo coordenada sei lá pessoas que não estavam interessadas em facilitar nem um pouco nem um pouco o que você tá vendo para 2024 assim eu quero eu quero mandinar na mesa quero um achismos eu quero aqui a sua opinião enquanto eu acho que está acompanhando essa história já muitos anos mas então eu acho que uma coisa que vai trazer muito que vai fomentar muito audiovisual pelo menos aqui no brasil fora as produções da globo filmes etc eu acho que é o streaming sim é grana da netflix do prime pouco a pouco você vê né tipo cangaço novo você toda hora você tá vendo aparecer aparecer coisas assim eu vi falar muito do cangaço novo ainda não assisti eu tenho eu eu conversei ano passado no final do de 2020 enfim tá lá no meu canal lá eu consegui conversar com o roteirista daquela série dom do prime vídeo né sim marcelo vindicato acabei até pegando uma relativa amizade com ele um cara gente boa pra caramba lá do rio de janeiro ele é amigo de infância do céu tom melo ele é roteirista dos filmes do céu tom melo que de palhaço que é um filme que o do céu tom melo eu tive o privilégio de poder falar para ele você escreveu o roteiro de um dos meus filmes nacionais favoritos nossa eu acho lindo chorei horror eu amo esse filme foi ele que foi o marcelo que escreveu e aí essa história do pedro dom que é um criminoso do rio de janeiro né todo baseado em fatos tudo mais uma produção super bacana eu assisti assim de boca aberta assim você vê o negócio eu acho que nesse nesse aspecto acho que vai ser muito benéfico sim pro pro audiovisual do brasil essa questão toda do streaming mesmo né investimento né de plus começando a fazer coisa nacional é que agora tem uma regrinha lá é que é obrigatório né que eu acho que é uma proteção é o starplus que fez o a série do silvio santos conversei com o andré barcinski que é um dos roteiristas dessa série também maravilhoso assim tem um trabalho incrível na na arte ah vamos bater um papinho eu danilo do filmes para ouvir falamos combinamos vamos bater um papinho fazer se ele pode conversar com a gente falamos uma hora e meia com ele tipo não acaba né mas ele também gosta de conversar pra caramba é um patrimônio aquele cara é um baita cara cabeça ele e o sadovski eu tenho muito assim sinto muito privilegiado por poder conhecer e conversar com esses caras assim sem sombra de dúvida o sadovski já gravou com ele o que né de a você já comentei oscar com ele comentei até oscar com ele deus gente comentar oscar com sadovski é uma coisa assim tipo um sonho realizado é não dá um cagaço a nervosismo né porque assim as opiniões elas podem ser muito diferentes divergentes mas sim sim o negócio pode fluir né você sentiu esse esse degrau quando você foi começar com o sadovski por exemplo eu não senti tanto você sente obviamente porque pô eu era o cara eu era o menino que lia revista sete né ele saiu lá da terra dele lá se não me engano ele veio de natal a isabela boscovi que era chefe da sete né que é uma jornalista fantástica eu tenho sonho de conhecer ela também tem canal no youtube e tudo mais uma crítica de cinema fantástico o sadovski chama ela de chefe até hoje inclusive porque foi ela que contratou ele pra vir pra são paulo pra sete depois quando ela saiu ela deixou ele no lugar dele você que vai ser o editor-chefe da revista ele foi até a revista ele passou a chave até pagar a luz em 2009 enfim acabou a revista ele ficou até o final hoje é colunista do dual né dentre outras colaborações que ele faz ele aparecia direto na tv gazeta enfim sempre que a galera chama ele ele pode ir ele vai e ele é um pra mim ele é referência assim né não a gente não precisa concordar em tudo né tudo mais mas assim não existe muito esse degrau porque além de tudo isso além de é como diz o cortela né o conhecimento serve não para humilhar as pessoas mas para encantá-las ele é muito gentil é um cara educado então ele não te coloca nesse lugar tipo ah eu sou sou o sucessor do rubens evald filho você é só um merda do youtuber não ele a gente troca ideia igual a gente tá conversando aqui que demais esses acessos eles são é a gente tava falando aqui antes eles dão aquele gaysinho para gente continuar só por mais um dia exato é uma das coisas que vale a pena que te estimula a perseguir essas paixões né cinema para mim é mais paixão do que qualquer outra coisa né arte eu gosto muito de música já tive banda enfim sempre tem assim o finiquito funiquito de tentar fazer alguma coisa relacionado a isso porque é uma coisa que é genuíno me preencher faz parte da minha personalidade né não tem jeito né mesmo que eventualmente assim não é sempre que surge uma oportunidade profissional de ser remunerado então mas só o fato de poder é conhecer essas pessoas poder agradecer o estímulo opô sou cria da revista sete tal não foi exatamente por esse motivo foi mais para fazer uma brincadeira junção de palavras mas o sessão sete tem influência da sete também né não foi copiado mas é uma coisa né sessão de cinema sete de filmagem aí tem um sete dentro que é o sétima arte brincar com tudo isso daí que é o que o nome eu acho ótimo que é o que me alimenta assim enquanto fã de cinema enquanto comunicador enquanto produtor de conteúdo e a gente tem visto a gente tava falando de youtube aqui a gente tem visto que alguns canais o rafael testa ele assiste canais e eu lembro que uma época a gente assistia muito o omelete mas o omelete é o omelete eu não me identifico mais nada que rola no omelete a gente assistiu o borgo muito pouco hoje em dia respeito acho que eles estão lugares em lugares um lugar muito interessante onde eles se colocaram né fora a ccxp todo o tempo aí eu lembro que o omelete acho que era o maior canal do brasil de cultura pop durante um tempo né não sei se era um maior assim termos de número né porque também tem alguns que eu não acompanho tá são muito grandes né por exemplo sei lá o way nerd do peter jordan é um canal gigantesco mas que eu não acompanho porque não faz o meu estilo mas é que o peter jordan ele é um cara só no canal dele mas o omelete era um dos mais relevantes né eu acho assim até do tempo tem todas as questões como relação ao peter jordan enfim mas enfim ele produz um conteúdo independentemente de qualquer coisa que eu ache ele produz um bom conteúdo os vídeos são excelentes né ele tem uma equipe tem uma frequência bem né acho que é três vídeos por dia que eles soltam de manhã um de tarde uma noite tem o gustavo eu ia e tem um cara que acho que ele tem banda também gustavo cunha gustavo cunha e como chama aquele que falar eu sou o que mais trabalha no brasil o pablo peixoto quatro coisas quatro é pablo peixoto é ele é jornalista eu sei que em casa rolam esses canais assim esses tem bastante inscrito é eu lembro que a gente via esses canais voltados a cinema cultura pop mas eles são pontuais que eu gosto bastante meus dois centavos tiago belotti walter dalen hogari isabella boscovi só que esses tem esses jornalistas da antiga tem bem menos do que essa galera é porque a galera que tá abaixo do radar é eu tô falando desses do mainstream assim que eu lembro que o que a gente não conhece né dessa geração atual então é aí que eu ia vir com você é de perguntar eu sei que a molecada que trabalhou na omelete que teve uma uma mudança lá de perfil da omelete a gente mais jovem várias turmas até o load passou por lá depois saiu no tal é que você acha que muda assim é quem tá frequentando cinema quem tá interessado em cinema tô falando de comportamento agora né porque eu vejo que muita gente acompanha o borgo é 30 mais uma galera que acompanha canais de cinema no geral é isso é uma percepção minha mas faz sentido mas eu vejo que é uma uma galera 30 mais até só da minha idade é eu vou fazer 38 esse ano são homens e mulheres no youtube são mais homens bem mais homens que mulheres francamente também na francamente aí já no instagram já no instagram é meio a meio né eu acho que o pessoal mais jovem muitos deles tão pegando dicas vendo reviews tiktok cara e o youtube tá ficando mais pra assistir o borgo assistir o omelete mais cara mas eu confesso o tiktok te pega não cara o tiktok tem me pego muito o sessão 7 deveria ter um tiktok né um kawaii não tem que eu não sei lá o tiktok eu não sei deveria tá mas não tô afim é que o nosso cérebro ele vai se adaptando né e assim quanto mais mais rápido a informação é o rios e o shorts é o que é o vídeo do tiktok né o pessoal quem produz o vídeo de um minuto é joga no shorts joga no rios joga no tiktok e joga no kawaii mas a resposta do tiktok é muito diferente é muito diferente ele não parece que tem menos muros e barreiras do que tem um rios o grupo meta barrando em algoritmos entrega mesmo eles vai entregando prolifera isso que eu tenho percebido interessante e aí como que você se aprofunda na discussão de um filme em um minuto então essa é só despejo informação e né a gente tem que desenvolver uma nova linguagem pipo imagina falar não sei essa essa é uma dúvida que eu tenho então um dos objetivos inclusive de levar as discussões pra pro prosa né depois vou explicar um pouquinho do que se trata assim a grosso modo né mas é o que você falou tainan tipo assim como que eu vejo hoje eu tô pra te falar bem a verdade pode parecer até uma incoerência que eu vou falar mas eu tô eu tô bem cansado de rede social hoje em dia né pessoalmente particularmente falando eu penso todo dia tirar todas as minhas redes sociais todo dia todo dia o ano passado eu postei sei lá 15 fotos o ano inteiro no meu eu entendo perfeitamente sendo aqui entrei com uma outra outra postura melhorou minha concentração a minha ansiedade tava piorando demais por conta dessas questões enfim mas foi questão do m policiano mas com relação a conteúdo eu acho que continua muito interessante por exemplo o instagram enquanto ferramenta assim de divulgação já enquanto é assim rede social né aí enquanto conexão humana eu já não ele já não tá me dando o mesmo barato sabe eu tô sentindo a mesma coisa já não tô mais tendo aquele senso de comunidade eu já não tô sentindo muito eu falei por que que eu tô perdendo isso parece que eu não tô me sentindo muito mais conectado né será que é esse assunto e tal aí não foi só fazer o cineclube encontrar as pessoas ao vivo eu falei é eu falo que a guerrilha é presencial né aí eu senti ali eu ali eu tava um pouco perdido já também lá para meados de setembro e tal produzindo e tal né uma parceria com o David produzindo fazendo o papo de filme fazendo jogando as postagens no instagram com bastante frequência né gosto muito de postar curiosidade enfim mas já tava com dúvidas de novo fala será que é isso já não mas ali no cineclube eu pude me olhar de novo no espelho e vi uma coisa legal de novo assim conseguir me reconhecer de novo né não sei o que explicar é é isso que me acendeu uma outra fagulhazinha que tava sabe olhei falei não acho que é não é não é só eu tinha minhas dúvidas com relação a minha abordagem é o assunto aí vem um pouquinho daquela síndrome do impostor ah será que sou eu mesmo será que é isso essa que sou eu mas não é era só essa eu tô começando a sentir essa dificuldade de me sentir conectado somente através da internet como eu falei acho que é uma ferramenta legal de divulgação uma rede de divulgação mas social essa parte eu não tô o instagram virou muito rede comercial eu não tô me sentindo muito mais conectado não porque assim eu entro no no instagram é só propaganda é todo mundo querendo vender alguma coisa né todo mundo todo mundo é um produto ou está vendendo um produto e aí a gente que tem conta pessoa física que é a conta pra nossa família tal todo mundo produz conteúdo já parou pra pensar todo mundo todo mundo mas ao mesmo tempo me pego pensando eu sou um cara gosto pouco de filosofia também né e eu falo a minha melhor amiga que eu tenho a dúvida porque eu fico me pego pensando muito nisso assim é todo mundo pode produzir conteúdo né eu tive uma conversa breve com o sadóvski sobre isso né e ele foi bem contundente na opinião dele falou eu acho que eu sou jornalista e eu não tô no mesmo lugar que estão muitos influenciadores aí que se acham críticos ele falou não não estamos e ele é bem enfático é bem né falei que eu acho que o que o que ele tem que pensar dessa forma mesmo qual que é o lugar da crítica qual que é o lugar da crítica porque assim eu sempre vi a crítica então se todo mundo faz conteúdo e ao mesmo tempo pense tudo é conteúdo nada é nada é conteúdo deu essa um dia eu me peguei pensando nisso porque eu acho que a crítica é diferente de opinião eu acho que tem uma 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 distância eu nem me considero crítico porque uma porque eu tenho um estudei um pouco de jornalismo e tal mas não 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 me coloque tanto que eu falei falei pra ele eu gosto de conversar com você porque você é um cara muito sincero e tal e eu falei jamais me colocaria no mesmo lugar que ele assim porque eu acho que o crítico tem que ter uma muito mais bagagem de cinema do que eu tenho eu sou mais entusiasta essa peça palavra de de alguma forma você tem uma bagagem de cinema né tem alguma tem sim a tua paixão e tal exato e eu acho a cabeça que você lembra nome das coisas a gente não lembra tem uma memória muito boa sim uma memória boa mas não é só isso não é faz as conexões e aí você tem bagagem você consegue fazer boas conexões vai pescando as referências de tudo exatamente perfeito porque cinema é sobretudo menos sobre cinema cinema é sobre estética é recorte de várias coisas exato e aí eu fico pensando nesse nesse mundo de influenciadores né que a gente estava falando agora o crítico ele precisa ter essa bagagem o influenciador não necessariamente vai partir do universo exclusivamente dele o crítico ele tem mais elementos para mais ferramentas para fazer uma avaliação cinematográfica mesmo exatamente e a pessoa que tá dando opinião vai falar assim ó eu gostei e eu não gostei gostei por causa disso não gostei por causa disso mas não tem muito dessa paixão essa paixão de consumir conteúdo que a gente tem né tem que colocar tanto a crítica como opinião em lugares que eles que eles devem ficar né que é eu acho a crítica é uma curadoria para mim a crítica é uma curadoria se o cara pegou para ver aquele filme e para assistir para falar daquilo mesmo ele não gostando ou tendo a que tem um erro de continuidade que tem um erro no roteiro que tem um furo o arco do filme toda toda essa coisa da série né mas ele pegou para estudar aquele elemento a opinião não necessariamente só então eu acho que o crítico ainda funciona mas eu tenho novamente como eu falei eu fico com essa dúvida eu acho legal todo mundo ter uma opinião super eu acho eu acho legal tem se a gente senta na mesa do bar e assistimos o mesmo filme a gente vai ficar falando e vai achar falar o que a gente achou que a gente percebeu não ao mesmo tempo que eu acho legal ter a pessoa que tem uma autoridade no assunto para falar e eu acho legal não misturar as duas coisas sim né é importante eu ter o meu lugar e os sadovs que tem o lugar dele mas é que a gente está no mundo também que é um pouco injusto né quem vai ganhar dinheiro emitindo opinião é o influenciador que aqui eu tô vendendo uma maquiagem aqui eu tô vendendo ingresso cinema filme tô vendendo uma opinião eu consigo monetizar meu conteúdo esse lugar eu acho injusto é complicado mesmo é quem tá recebendo o patrocínio não é quem dá o melhor não existe uma crítica ou uma opinião melhor que a outra né mas não é quem produz o melhor conteúdo necessariamente é quem tem mais visualizações vem um ator não não desmerecendo mas vem um cara internacionalzão né uma matriz né antigamente eram esses caras né o bó Isabela Boscovi o Sadovski vai ter hoje em dia não eles pegam o cara fala assim qual que é o podcast que dá mais sim vai e leva o cara lá falar mas os caras não sabem falar inglês não mas a gente traduz dá assim um jeito importante é mas eu acho legal o trabalho deles mas eu falo que assim é que não foi um podcast sobre cinema né não é alcance é alcance é puramente alcance né eu acho que na publicidade sai altos memes porque tem aquele negócio tipo assim os caras sim também não são assim grandes profundos conhecedores e tal então é dois públicos do assim dois caras do público praticamente conversando com o Zack Snyder com o Bruce Guilherme não acho legal acho bacana com essa galera que trabalha com eles lá e tal você também conhece né faz um corre danado uma produção fantástica dos caras eu vi eu passei na CXP eu vi o estúdio deles lá gigante conversei com os caras e tal estrutura a morte de televisão eu vi a foto do Vertão com o Bruce Dickson falei viu então esses caras foram lá né eu falei viu me manda essa foto que eu vou fazer pôster e vender aqui em Jundiaí o Zé Cantelli que trabalha lá com eles lá o Bruce Dickson autografou o contrabaixo do cara falei é até isso é sobre isso não é maravilhoso é nossa cara quando eu vejo a galera crescendo eu conversei bastante com ele lá gente boa para caramba todos eles né estão lá fazendo a correria deles eu acho fantástico e aí aquela desanimação de produzir conteúdo de entrega tal sim cara esse lugar de você não se é que é muito difícil né porque não tô nem falando de visualização tô falando de monetização de alcance de grana mesmo eu acho que esse é o lugar que mais desestimula né sem dúvida alguma se não tiver uma paixão por por detrás daquilo te faz insistir um pouco mais se não são os encontros né esses encontros que a gente tem a gente conversa muito aqui no ar que a gente sempre fala tudo que a gente pensa fora dele também né a gente sempre toma uma cervejinha conversa e tal mas quem engaja seu canal provavelmente a gente que você nem conhece porque tem isso também né tem gente que às vezes me encontra e fias fala que assiste que gosta muito legal isso e os lugares que eu vou aqui por exemplo pode que esse que eu fui encontrei um cara foi outro podcast menino gente boa lá do anyback cast lá o cara falou assim ah pô você o aí ele lembrava que era o cara que tinha uma banda eu vi você lá no cinema você disseram vocalizou arquivo inválido eu assisti todas as entrevistas lá não chega aqui chega aqui não fora falar mano ele falou pô cara acho que a entrevista mais da hora de todas lá que eu vi foi a sua e tal sei um cara que eu não conheço né isso é muito legal muito legal obrigado né compartilhar não imagina muito da hora você faz não sei o que de vez em quando aparece essa galera assim demais viu e que que você tem achado dessa onda coreana dos dorama eu acho bacana que tudo que sai tudo que sai muito de de hollywood assim eu acho interessante e tal mas eu te confesso que ainda não peguei para assistir muita coisa alguns filmes eu já já peguei para assistir né tem coisas muito legais né coisa que o parasita ganhou oscar e tal né tem um nossa produção do audiovisual dos caras é fantástico mas essa parte de série mesmo doramas novelinhas e tal ainda não porque eu me fisgou ainda não porque eu abri o netflix é eu lembro que uma época abriu o netflix tem muita produção espanhola um monte um monte um monte era acho que por conta do sucesso da casa de papel é que abriu porteira é dark que é da alemanha começou a chegar um monte de coisa da europa também né tipo eu acho que a netflix tem mais essa essa veia exato de meio encontro da onu tem vários países ali é de certa forma dá uma democratizada mesmo né a gente aqui acaba conhecendo um pouco da tv mundial mesmo né praticamente né vou negócio do irão negócio da espanha negócio que eu acho que a porque eu tenho percebido que as curadorias da hbo do prime do netflix elas estão tendo muito diferentes assim de títulos de filme de títulos de série de públicos que alcançam né sim uma época até tinha coisas na netflix que tinha na no prime séries antigas agora estou bem né o que que a disney que quer nós agora tá bem diferente no último ano o ano que quer de biomax que vai virar max também vai mudar de novo né enfim horas que vão se fugir disso de diferença porque aqui mais se destaca para mim é netflix que eu acho que tá mais diferente de todo mundo assim em termos de título acho que até porque essa ascensão de conteúdo é que tá menos diferente a disney que a disney só diz né né mas eu tenho percebido assim porque uma época ah porque que eu vou assinar três quatro streamings eu posso sei lá assinar um só que os títulos me agradam mais né sim e hoje faz diferença se ter um ou ter três streamings assinado né você tem todos o que que você tem de streaming nossa pra te falar a verdade então tô assistindo o globo agora pra te falar a verdade só o prime vídeo e a netflix mesmo né uma época uma época assim principalmente na pandemia quando eu morei aqui em jundiaí em casa a gente tinha praticamente todos a gente pegou praticamente todos para experimentar assim tinha desde a darkflix netflix prime hbo é até os de anime também né o crunchyroll funimation nossa eu nunca ouvi falar é então é só tem anime tem tem as coisas mais nichada né e a gente foi porque queria queríamos dar nossa opinião nosso né feedback acerca do que tava sendo disponibilizado e tal não sei o que alguns usamos um período grátis outros chegam assinar um mês e tal mas aí o mês que que cobraram todos assim a gente olhou e falou é realmente é o quadro mensalidade da sky né não dá não dá e saímos fomos saímos cancelando e tal hoje praticamente vejo coisas só algumas coisas na netflix e no prime mesmo da amazon é eu acho que é a disney de biô essas coisas eu já disney eu tenho que eu assisto simpsons ainda e agora vai ter assisto simpsons e agora vai ter e as coisas não param de mudar né isso que é difícil é difícil até de acompanhar o hbo max vai virar só max agora né que nem a amazon prime virou prime né praticamente né a prime com o amazon comprou alguns estúdios né a mgm foi comprada pela mentira a sofoca que nem sabia gente robocop o rock ball boa o zero a franquinha inteira do 007 é da amazon agora o jeff bezig é o dono mentira jeff bezig não vai passar o robocop mas é entrada franca né não vem não vem atrás não vem atrás de mim campulha em paulista que agora o robocop assim como no filme ele foi comprado por uma mega corporação também né no filme fazendo sentido é a amazon veio e comprou robocop o robocop é do jeff bezig agora né todos inclusive do padilha todos meu personagem deles agora eles acham que vão fazer uma série vão lógico agora vão fazer um girar dinheiro de novo né eu não sabia é mas é isso né é os grandes porque hollywood também não tá super bem das pernas não nem um pouco esses estúdios mais antigos né mgm é uma das coisas mais que aquele que é o do vocês devem conhecer é o leão da mgm né e tal todo mundo já viu já né e teve greve de roteirista recentemente porque agora vai atrasar bastante filme sério esse ano aqui porque agora a gente vai ter um monte de coisa diferente aí vai ter um efeito quase da pandemia não sei se vai chegar tanto mas vai ser bem perto de adiamento então mas do adiamento mas eu acho que essa greve dos roteiristas ela também traz outras discussões trabalhistas com relação a streaming com relação ao dinheiro que hollywood movimenta inteligência artificial principalmente eu acho que daqui sei lá eu sempre coloco cinco anos mas pode ser menos tudo que a gente conhece de cinema de produção toda de cinema eu acho que vai mudar de lugar faz sentido pode ser assim por conta da tecnologia tá muito avançada muito acelerada eu tava vendo dublagem as dublagens isso é bizarro eu acho isso muito bizarro mas ao mesmo tempo que é interessante é um negócio super esquisito não é eu não parece orgânico sei lá estranho mas eles vão aperfeiçoar isso que é o pior né é então porque assim você não vai precisar mais de dublador para fazer o caramba a dublagem do brasil é fantástico exato exato e aí como que a gente protege esse mercado como que a gente protege o mercado de eu acho muito esquisito também é muito bizarro daqui a pouco vai ter filme com michael jackson sendo uma polêmica danada um comercial da volkswagen né com a eu sei lá então eu achei feliz e achei bizarro é então ao mesmo tempo você fica admirado com a tecnologia ao mesmo tempo uma galera que ficou ofendidíssima né sim com razão também é enfim ó é uma discussão é muita coisa porque você entra vai entrar no mundo de ética né e aí você vai conseguir ressuscitar qualquer ator eles estavam planejando não sei que pé que tá não sei que pé que tá mas já tinham conseguido parece que autorização da família e eles iam fazer eu esqueci o título eles iam fazer um filme novo do james dean eu fiquei com essa cara quando eu li a notícia eu falei tá eles vão mano isso é finalmente a vida eterna chegou é muito esquisito esse é muito pra mim é pra mim isso é muito estranho porque assim o quanto a gente vai aceitar em nome da nostalgia mas ao mesmo tempo mas eu não é ele não mas olha que loucura onde a gente pode chegar um jeito de deixar ele super parecido né a voz aparecido tipo cara do labamba no filme aí eu sei lá eu assim é que nesse sentido eu me sinto muito conservadora né nesse sentido eu me sinto muito conservador porque na indústria musical a beleza é o novo disco do elvis inteligência artificial então eles pegam toda a obra do elvis vão compor uma música e vão simular um elvis pode ser o elvis de pelvis ou elvis gordin las vegas que é o meu favorito e vão simular que se é vão simular um show do elvis como se fosse em 2025 em las vegas sim com suorzinho escorrendo maquiagenzinha borrada tudo o quanto daquilo é o que o elvis seria se tivesse esse vivo não dá para saber assim como dá para saber o que ficou bem o que ficou bem como você vai fazer um disco do nivana o que ficou bem poderia ser evangélico agora sabe assim sempre tem essa discussão né como que os mamonas seriam agora hoje em dia como que os mamonas assassina seriam né hoje em dia né como que ele seria talvez a elisa hoje em dia tá super polêmico a repercussão do filme dele já já fala disso eu não assisti ainda mas uma galera fala bem bem mal do que você tem ouvido por aí então esse negócio da inteligência artificial acho que a gente que é um pouco mais velho a gente vai ainda estranha muito vai vai porque imagina quanto você pagaria para ver um ente querido seu pela última vez te passando um recado alguém que sua avó alguém que você perdeu que você ama muito e você vê na tela do seu celular sua avó te mandando um recado é sua avó você não consegue falar que não é sua avó a gente vai começar a aceitar as coisas o black mirror fala sobre isso aquela série de ficção sentido é um episódio que a mulher fica ela convive ela consegue conviver por mais um tempo com uma pessoa a figura do marido né ela ficou viúva ela ainda não não conseguiu aceitar você vai viver com ele mais um pouco então e ela mesmo tempo que aí ela lembra dele não é ele enfim um bagulho nossa e daqui a pouco a gente vai estar naquela grande procuração me dá uma bugada essas coisas que o Schwarzenegger levou o cachorro lá como chama esse filme eu acho que é o o sexto dia acho que é que eles clonam o o Schwarzenegger e ele tá achando que é ele quando ele é o dano spoiler não mas viu mais de 20 anos que eu ia falar de 25 anos atrás ele descobre que ele é o clone ele é o clone daqui a pouco vai acontecer isso com a gente nossa me cronaram ele descobre que aquele cara é o clone não é ele ele é o clone do cara caralho a gente vai chegar nisso talvez eu acho que a gente vai muito chegar nisso talvez eu aceito muita coisa que tá acontecendo já que os filmes dos anos 90 já previram mas eu achei no futuro que assim eles iam pegar minha cabeça fazer um download e me colocar num corpo de macaco e pra mim tava tudo bem era essa minha expectativa a minha cabeça no corpo de macaco já tinha me acostumado com isso tá tudo bem um ser híbrido tá tudo jóia agora com o clone meu não deu conta não pode ser que se você matar um clone é assassinato ou suicídio duas tainã franco nossa gente a pergunta que não quer calar né não é se você aguenta será que o mundo aguenta será que o rafa aguenta não o rafael não aguenta o rafael vai pedir divórcio duas vezes imagina de quem que vai se divorciar o mundo aguentar a duas tainã franco se eu matar minha clone tainã franco é suicídio ou assassinato fica aí pra você que tá em casa tomar mais um gole se matar seu clone é suicídio ou assassinato que a gente vai entrar nessas questões éticas jurídicas uma hora vai acontecer filme do mamonas o que que você tem ouvido por aí eu tenho ouvido falar que as apresentações musicais são muito legais mas o elenco se esforçou bastante mas deveriam ter colocado um pouco mais de grana muito cara de novelão assim eu vi críticos falando que seguramente é um dos piores filmes nacionais que saíram esse ano é bem fraco mas não merecia isso teve uma bilheteria legal na estreia nas primeiras estreou um dia super esquisito estreou dia 29 ou 28 de dezembro perto do reveillon não entendi o que tinha acontecido né uma data meio ruim assim não porque o aniversário de nem sei se dá pra chamar de aniversário de morte é março a pessoa fala é dava pra ter segurado um pouquinho né é sei lá mas eu vi vi que tá dividindo muitas opiniões assim muita galera que a galera que era fanzona mesmo curtiu e tal pela nostalgia e tal mas a galera que conhece um pouquinho mais de cinema falou faltou uma moeda ali né ficou meio a única coisa que eu vi foi do rick bonadil que ele achou eu não cheguei a ver o que ele achou ele trabalhou com eles ele produziu ele ele falou que eu não assisti o filme ainda eu vi esses dias é eu tenho várias questões com o rick bonadil mas assim ele foi o cara da indústria eu também tenho algumas mas é inegável né não eu assim as minhas questões foi a importância do cara né comercial ele é ele brigou com um monte de banda também né mas também lançou muita banda mas também revelou um monte de gente tem um tem todo o mérito dele na indústria musical né no comércio de música e de bandas e do rock do emo e enfim já deixe a librau até cpm 22 e também enfim mas enfim eu vi ele falando sobre o filme ele falou que recebeu o roteiro antes do filme a que interessante mandaram para ele dar uma avaliada e que a figura que aparece que as pessoas estão relacionando a ele que é o empresário mais velho o cara do charuto não é ele não é baseado nele aquilo foi uma licença poética para o roteiro do filme sempre entramos e vamos entrar nessa discussão do filme baseado em fatos o que é fato sim e o que é ficção sempre cai nesse lugar porque assim quando é baseado na realidade você precisa ter um antagonista você tem uma estrutura para fazer um filme né a narrativa do filme né a curva é o arco do filme né eu vi o pessoal falando criticando muito é como que as 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 mulheres e as namoradas deles foram muito vilanizadas nesse nesse filme também eu não vi nada eu não vi a valéria falando do filme ainda falando que é passou um pouco assim é eu porque eu as antagonistas deles são as namoradas é o empresário e as mulheres então e o rico era que embaçava encher o saco deles que ficava querendo podar eles de voar não sei o que aí se tivesse podado de voar de voar no sentido não literal no sentido né enfim é só fica a dica aí é outra mulher que de vez em quando dá o senso de humor da tainé continua o mesmo né mas o lance do do ricky bonadio ele fosse aquilo foi um personagem pro filme porque o filme precisava mas a galera o público toma como verdade isso que é complicado assim vocês tem que lembrar ou saber que eu era tão novo quanto eles e eu tava começando a galera esquece disso também né quanto tempo também era um cara novinho começando acho que uma monas foi o primeiro que ele estourou assim de do nome aparecer e tal porque a onda chale brown sucesso meteoro mamonas foi 96 que eles faleceram né 96 ou ou seja eles fizeram sucesso entre 95 e 96 ou só 96 mesmo né eu lembro que foi um negócio meteórico um dia acordei tava o rádio ligado o cara dando notícia que eu era criança ali falei eu tinha 10 anos de idade nossa já foi identificado o corpo do dinho vocalista eu lembro do meu irmão esse cara tava no gugu outro dia né meu irmão caçula entrando no meu quarto e caiu o avião dos caras já era eu tenho autógrafo deles eu preciso colocar um quadrinho legal mas foi chocante né foi absurdo muito duas que me impactaram muito assim não tem a ver com cinema né vai ganhar uma série da na netflix que eu tô bem curioso pra assistir que o ayrton senna né a morte senna me chocou muito na época sim e a do mamonas depois que que saiu a não saiu o gabriel leone vai ser o ayrton senna né não na netflix na minissérie eu acho que tem a ver assim eu pessoal que não tinha que ser o chai suede não sei o que desculpa acertaram escolher o gabriel leone que eu acho que vai também tá bem parecido com cena e eu acho que vai deitar e rolar porque eu acho que o chai suede é minha opinião tá atua um pouco melhor assim eu acho ah não o perdão o gabriel leone acho que manja um pouco mais que o porque do cena eu vi a polêmica no eu assisti toda a série da xuxa que eu como a pessoa que usa botas e tem alergia na perna por causa da xuxa até hoje na ccxp eu vi a xuxa mentira vi a xuxa daqui ali assim a xuxa é uma contratação da minha vida nunca tinha visto eu amo a xuxa eu odeio a xuxa eu vi a xuxa sandi no mesmo dia meu deus gabaritou de longe né não encontrei não falei com elas mas vi elas no palco assim a sandi né que eu adorei a série da xuxa ter sido feita pelo bial assim já tava sendo homenageada lá no stand da globo lá e aí tem o negócio do do cena que eu acho que caiu super mal assim não precisava da xuxa falando cena que eles iam voltar achei zero respeito eu não cheguei a ver então achei zero respeito eles estavam juntos na época né estavam e a xuxa falando que ia voltar com ele não sei que temos tem umas coisas que depois da representação da vida real eu acho que não precisa não é o limite da vida real sabe o limite do roteiro entendo perfeitamente eu também acho que passa um pouco passa um pouco agora uma série que eu comecei a assistir ontem e não consegui ficar 20 minutos na série é do epstein do jeffrey epstein aquele cara que foi acusado de assédio sexual que tinha a ilha não essa não chega assim nossa ontem eu falei rafa vamos assistir e tal tô a fim de pegar uma série nova tem algumas coisas quando evitando porque não tô com muito estômago de ver também assim alguns temas assim eu também acho meio e assim, tem coisas que eu não tô conseguindo assistir, de filmes de filmes que é isso, a nossa saúde mental tá lá em flagelos, e aí quando a gente vai procurar um filme, eu fico naquelas coisas de conforto, às vezes eu vou por aí também, filme que eu assisti, eu vou assistir Esquecer um de mim no Natal, eu não vou assistir uma coisa pesada, eu tô super nesse momento eu também, que é filminho pra ficar feliz, rir, e de repente apresentar pra minhas sobrinhas, de uma tem oito anos então, eu coloquei um monte de tesoura pra ela assistir outro dia esses clássicos aí são legais mas aí também vou me revisitando também, filmes que eu já assisti eu tô com muita dificuldade de assistir Coisa Nova aquele Oppenheimer eu não assisti ainda, não consegui assistir ainda e aí? Eu gostei, gostei com ressalvas, porque eu acho assim, ó ele vai ganhar um monte de prêmio, tá? eu gosto do trabalho do Nolan, mas assim, até a página 2, o que que eu quero dizer com isso, né? e eu já, só ter falado isso, eu já tô polemizando, porque o Nolan e o Zack Snyder são dois caras que tem uma legião de fã, uma base muito grande enfim, e eu acho que eu tenho um pouco de problema com esse lance de esse endeusamento que é feito principalmente com o Christopher Nolan que eu acho que é um ótimo diretor mas tipo assim, a galera quer botar ele no meio que no patamar do Stanley Kubrick assim, sabe? Eu acho que tipo calma, né? Ah, Interestelar é o 2001 do Nolan, sabe? O Interestelar é maravilhoso mas calma eu gosto muito do Kylian Murphy que é o cara que faz, que é o protagonista do Peaky Blinders, né? que é o cara que é o o Robert Oppenheimer no filme, né? eu gostei bastante eu tava um pouco reticente, tava falando tanto que eu tava meio assim, falei ah, será que eu vou assistir dois filmes que eu fiquei meio assim assisti os dois e gostei cada um por motivos diferentes Oppenheimer e Barbie você gostou? Barbie, eu tirei foto na caixa da Barbie lá no show gente, eu achei tão polêmico então, eu gostei com ressalvas e é pra mim um pouco complicado enquanto no meu lugar de homem no meu lugar de falar de homem é, porque eu acho que ele provoca eu acho que o cinema tem que provocar com coisas interessantíssimas mas eu tive um certo problema com o humor do filme uma hora assim principalmente aquele núcleo do Will Ferrell quem assistiu, que é na Mattel os caras, o executivo da Mattel aquilo aí eu achei um negócio meio boboca não, eu achei tem momentos fantásticos assim eu achei o filme boboca ele é ele é boa parte ele é boboca sessão da tarde não é pra mulheres da minha idade mas a Greta Gerwig conseguiu fazer um negócio genial é um filme de marca é um filme de propaganda sim, total ao mesmo tempo que como eu ouvi eu ouvi José Padilha falar isso, né o bom diretor ele é um contrabandista de ideias sim todo mundo ah, é filme da Barbie foram os casais assistir e tal as mulheres amaram e os caras sentam todo mundo pro cinema burrado assim, né mas você entende? botou tem muita coisa ali eu fui assistir com a minha mãe minha mãe queria ver meu pai não ia no cinema assistir o filme da Barbie falei, pô seu filho tem um canal de cinema você não foi com a minha mãe ver o filme da Barbie né tô solteiro eu não tenho namorado eu não ia com a minha namorada se tivesse namorado provavelmente teria ido com ela e com a minha mãe mas aí fui com a minha mãe falei, vamos lá e tal minha mãe é uma mulher de 62 anos mas minha mãe gostou muito ah, ele provoca, né fala umas coisas importantes, né e tal ela se identificou com bastante coisa ali, né então eu falei, ah, que legal na minha bolha várias amigas minhas feministas amaram o filme e aí ficou todo mundo idolatrando e tal mas ao mesmo tempo é um é um vendeu boneco pra cacete, né tipo assim é vende mais porque é fresquinho é fresquinho porque vende mais as nossas conversas sempre chegam nesse lugar já reparou? sim o efeito tostines, né a gente já falou isso trezentas vezes é e a gente sempre voltando pro mesmo lugar mas o vibe eu achei meio é é tipo, assistiria de novo ou não? é que eu gosto da Margot Robbie eu acho ela uma tudo que ela faz eu acho legal sei lá eu acho ela linda a Margot Robbie pra mim mas, mas posso te falar a beleza dela é o é o menor dos é porque eu acho ela tão talentosa mas aquele filme do Tarantino que ela fez era uma vez em Hollywood maravilhosa ela é a Sharon Tate, né a Sharon Tate que foi assassinada lá e tal muito legal que o Tarantino fez esse filme puta, eu amei esse filme eu amei esse filme eu vou falar o que acontece no finalzinho mas eu falei ah, pode, tem mais de cinco anos é isso ela não morreu o Tarantino deixou ela viva no final o spoiler está prescrito gente maravilhoso maravilhoso gostei demais eu gosto do Tarantino o Tarantino não tem nada? o que? nada pra vir do Tarantino aí? nada ele tá gritando aos quatro ventos que o próximo filme dele que vai ser sobre uma história de uma jornalista e tal ele tá falando que vai ser o último, né é não sei se é verdade, né ele tá falando que ele quer fazer mais um e ficar de boa fazer outras coisas não sei, não sei teve um eu acho que ele vai voltar atrás eu acho teve um diretor fodaço de cinema agora que tá bancando um filme sozinho, né tem o Stanley puta, agora eu não vou saber o nome do nome o Martin Scorsese fez um filme da Apple não, a Apple tá bancando, né não, tem um que tá bancando o Napoleão foi o Ridley Scott que fez foi a Apple que bancou a Apple tá botando dinheiro não, tem um vindo aí com é? é que tá botando o Apple TV Plus o Apple TV Plus é um streaming chega pouca coisa mas eles tem uma curadoria bem olha, olha Ridley Scott Martin Scorsese só esses caras só os grandes que eles tão trabalhando é só os grandes eles tão botando dinheiro nesses caras aí nessas marcas pra esse ano o que que você o que que vem? você sabe assim o que que tem de estreia ah, teve o Globo de Ouro agora vai ter o Oscar em Março o que você achou do Globo de Ouro? então eu não acompanhei a cerimônia do Globo de Ouro vi o resultado das premiações e tal vi que tem coisas ali que eu acho que, né o Oppenheimer ganhou bastante coisa, né acharam que a Barbie ia ganhar bem mais não ganhou tanto, né e com relação a TV Succession que é um negócio que faz sucesso pra caramba da HBO ganhou prêmio pra caramba anotei umas coisas lá pra assistir quero começar a assistir algumas coisas do Oscar, né eu tô muito curioso pra assistir Priscila que é o filme da relação do Elvis com a Priscila Presley do ponto de vista da Priscila maravilhoso que é a filha do Coppola que fez, né filha do Coppola a Sofia Coppola filha do Coppola é feita lá mas é, enfim prima do Nicolas Cage você sabia que ela é prima do Nicolas Cage? não o Nicolas Cage é Nicolas Kim Coppola o pai do Nicolas Cage é irmão do Francis Ford Coppola verdade estou chocando na verdade é outra pessoa que usa a cara do Nicolas Cage é outra face é o de outra volta é o de outra volta na verdade afinal de tudo o sobrinho do Coppola é eu acho louvável porque o Nicolas Cage é um cara que hoje em dia é tipo a galera tem uma carreira super polêmica já ganhou um Oscar muita gente não sabe de atuação e ele escolheu Nicolas Cage porque ele é tão nerd que ele pegou o sobrenome do Luke Cage que é um personagem da Marvel ele prefiro botar o nome de um personagem de gibi do que pôr o nome do tio dele que é o cineasta maravilhoso ele é um figura ele é um figura eu gosto pra caramba dele eu acho que quando ele pega um filme bom ele atua bem sim eu gosto eu acho ele uma pessoa estranha ele é? não, ele é super sim mas eu gosto assim mas bem figurão parece um cara simpático não escuto muito a notícia dele tipo ah, o Nicolas Cage um cuzão com a galera ele parece ser bem bem tranquilo é só o Nicolas Cage eu tô nem fiz com o nerd ganho Oscar eu tô nem aí pra nada e qual que é a sua expectativa você vai agora começar a assistir os filmes é isso, do Oscar? é, eu quero ver o que vai chegar tem Priscila tem umas coisas que vão concorrer aí e eu tô muito feliz com uma coisa desse ano aqui que é o que tá mais me deixando feliz por parecer até uma incoerência da minha parte mas que vai dar um respiro de filme de quadrinho que eu já tô de saco cheio de ver filme de gibi de super herói tô mesmo enquanto fã principalmente enquanto fã no meu lugar de fala enquanto fã de quadrinho todo saco cheio de ver filme ruim de gibi ah não eles gastaram não, encheu o saco tudo bem que 2025 vai ter um superman novo vai voltar mas esse ano pelo menos a Warner vai lançar o Coringa 2 que é um musical com a Lady Gaga que eu não sei o que esperar que eu não sei o que esperar gente, o Coringa Musical e a Marvel vai lançar o Deadpool 3 com o Wolverine do Hugh Jackman que eu acho que vai ser no mínimo divertido vai ser legal e a Sony vai lançar só porcaria é Morbius o filme dos vilões do Homem-Aranha que ninguém quer ver Morbius Morbius não é o Craven o Caçador Madame Teia e uma outra você vê que importância que eu tô dando eu nem lembro três porcaria que eu não vou assistir com certeza vai assistir vou falar mal não, eu falo que falo com tranquilidade ah não, tem coisa que eu tô gente, vai ter outro Superman tá na hora vai ter ah, porque agora meio que passaram a borracha é o reboot da DC, né aham ó, tu sabe essas coisas que o Liga da Justiça acabou Aquaman do Jason Momoa Henrique Cavill ó, acabou e é isso forte abraço Snyder Verso não, acabou não volta ninguém aí o James Gunn que virou presidente da DC junto com o Peter Safran que é um o cara da grana ela também é produtor executivo e tal eles falaram ó, a gente vai ter que começar de novo e vamos começar de novo literalmente aí vai ter outro Superman vai ter outro Batman vai virar Pequena Sereia então o último Batman eu gosto muito daquele ator Robert Pattinson nunca assisti os filmes de Vampirinho eu também não porque não é minha pegada mas eu tinha certeza que ia ser um bom filme porque o Matthew Reeves é um excelente diretor mas assim a relação com a mulher gata achei meio não tem muita química, né eu achei eu achei é a Zoe Kravitz, né é e eu acho ela maravilhosa ela é uma atriz com a mulher do Momoa do caralho a mulher do Momoa é a mãe dela é a mãe dela que era casada com o Lenny Kravitz várias fofocas aqui a gente precisa assistir o que? TVZ caramba a mulher conseguiu casar com o Jason Momoa e com o Lenny Kravitz exatamente essa zerou o rolê e o Momoa era apaixonado por ela já há milha anos e lá e lá e aí foi lá pegou o garfo do será que esse Oscar alguém vai dar um tap em alguém por causa da esposa tipo o que o Smith fez lá enfim vamos ver, né eu acho que se o Chris Rock tivesse revidado a gente teria uma história melhor resolvida até hoje a galera tá falando disso mas acho que vai ser acho que é Jimmy Kimmel que vai, não sei enfim vai pegar um comediante lá pra apresentar espero que não façam piadas com a esposa dos outros lá e dê tudo certo o Fila demorou dois anos pra ler o livro do Will Smith ele falou que parece ele postou esses dias parece um livro de autoajuda o livro do Smith a biografia do Smith ele demorou dois anos pra ler é por isso que ele não responde mensagem no Whatsapp tá vendo? gente, essa é a maior fama do Fila nossa, a galera enche o saco dele com razão desculpa desculpa eu demoro mas a Ternanda responde a Ternanda é o culpada não que você não seja acabou com o Fila não que você não seja mas acabou é que o Fila é que ele tá tentando retomar a banda Nazarenos Nazarenos HC Nazarenos HC mas o eu não faz um tempo que eu não acompanho o Oscar assim, eu pego flashes do Oscar e tal mas aquela cerimônia eu acho que ela tá definhando aquela cerimônia que a gente vinha ano a ano a audiência cai dessas premiações mas eu acho que também faz falta o Zé Wilker faz falta a Globo até a TV aberta a Globo não transmite mais o Oscar abriu mão da transmissão do Oscar no passado já não passou a Maria Beltrão acho que eu tava comentando a Dira Paz beijo, amo a Dira Paz tenho um sonho de conhecer ela ela foi uma índia numa novela dos Irmãos Corais a Dira Paz é uma atriz fantástica e manja muito de cinema ela é maravilhosa ela é capaz de opinar ela pode não é agora não é agora mas agora aquele dia tava osso tomou o Lexotan nossa, tava osso aquele dia eu assistindo assim falei, meu Deus vai virar meme na internet tinha certeza tudo meme tinha certeza absoluta mas enfim e quem tá passando o Oscar agora é ninguém de TV se bem que a TNT passa na TV paga ainda existe TV paga? existe existe tipo telecine? existe existe faz tanto tempo que eu não tenho TV existe existe sim e como que tá essas curadorias aí? porque é uma briga eu não gosto muito da programação desses canais então eu não assino cinco tipos de telecine diferentes cada um tinha um viés de filme eu era mais comédia telecine fã pipoca cult que eu gosto que é só classicão né ah, mas é umas coisas assim ah, deixa eu ver o que vai passar sábado à noite no telecine action sei lá o exorcista do papa aí depois essa é só um filme sabe aquele filme pra assistir no avião? aham filme pra assistir no avião maravilhoso eu nunca viajei de avião mas a galera que viaja fala é isso o camarada meu que viajou de avião esse ano o Claudio um abraço pro Claudio começou filmou o catálogo falou, olha só a nata cinematográfica você assistir aqui só o catálogo ele falou caramba foi pra Argentina falou vou achar alguma coisa pra ver aqui mas tá difícil é, o que tem no avião também é Friends dublado nossa é, só o que sobrou mesmo assim né não falando mal de Friends que é legal eu gosto de Friends mas é isso eu gosto de Friends vai você foi pro bar sai da internet que é a vida real tava caminhando um dia todo fim de tarde fazendo caminhada na minha cidade no Campo Limpo lá andando pensei o que eu vou fazer pra tirar o Sessão 7 da internet foi isso uma tarde pensei falei pô eu gosto muito de frequentar o Gu Custom Bar que é o bar do Guida eu vejo vocês aí postando é, porque rola muita banda lá eu tô contagiando esse bar por sua causa é, então é muito legal eu vou resumir pra vocês o Gu aliás um abraço pro Gu e pra Lu o Gustavo e a Luciane que são os proprietários eles são muito conhecidos na cidade porque eles o Gustavo junto com o Moisés na época eram sócios desse estúdio de tatuagem ah, minha primeira tatuagem eu já fiz com o Moisés lá em Campo Limpo e eu morava em Jundiaí ficaram muitos anos juntos o Lá Migra que era o estúdio de tatuagem eles fizeram a sociedade o Moisés foi tocar a vida dele o Gustavo continuou lá em Campo Limpo lá com a Lu Gu Custom Tattoo virou, né Tattoo Custom algo assim virou estúdio do Gu aí o Gu sempre entusiasta da cultura um cara que pensa igual a gente também gosta muito é músico é baterista do Cabo Experimental que é uma banda legal lá o Torola de Campo Limpo tinha o sonho aí um dia olhou e falou e se eu dividisse o estúdio dele é grande, né o espaço e se eu dividisse metade do estúdio e fizesse o o meu bar mas com o intuito de abrir ao sábado só né durante semana o Gu tem muitos clientes ainda bem o Gu Tattoo trabalha pra caramba ele é a Lu lá a fonte de renda dele é a Tattoo e o barato dele é curtir o bar de sábado aí tem a agendinha marca as bandas lá e tal meteu o freezer dele cerveja porção ele cozinha pra caramba ele faz lanche ele faz porção ele que fica na chapa lá e depois que eu voltei pra Campo Limpo faz uns dois anos eu comecei a frequentar lá né ele abriu um pouco antes da pandemia coitado aí ficou esse período fechado depois voltou aí eu já tava pra lá voltei aí os caras e a banda ah a banda pô os caras casou tá namorando caralho essa banda tá um karma na sua vida então a galera ficou lembrando disso de vez em quando ela volta na sua vida volta e meia o pessoal ah e tal eu falo então gente pô o negócio que né e tal não sei o que e de frequentar muito lá eu senti vontade de contribuir com alguma coisa assim não que o Gustavo tivesse uma cena um rolê alternativo lá tudo bem que a galera alternativa a galera que pensa um pouco fora da caixinha em Campo Limpo lá é o reduto né e não deixa de ser um dos motivos do pros e brejo acontecer lá né do pros e cineclube acontecer lá eu gosto de diferenciar porque o rolê que eu faço no Gu é o pros e brejo né o pros e cineclube ele pode ir pra outros lugares também sim 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 não foi ainda mas pode ir aí o que acontece um dia eu fazendo caminhada eu pensei eu tive essa ideia falei pô o Gu tem o telão se não tem banda o Gu deixa rolando um som deixa rolando o clipe ou o som e o telão que o Gu tem lá é muito legal tem uma estrutura pô dá pra fazer um cineclube né passa um filme não precisa ser um filme muito grande filme de uma hora e meia o Gu tem tudo tem cadeia pô vende cerveja vende o petisquinho a galera assiste já viajei na minha cabeça assim falei ah mas eu acho que eu tô viajando demais acho que é um rolê muito alternativo uma camponim pra uma cidade tão tranquila né aí eu falei ah mas eu o não já tenho fui lá fui lá falar com o Gustavo Calou falei ó pô tive uma ideia de tô querendo fazer um negócio e tal queria contribuir com a programação do bar mas como não tem banda né aí eu tive uma outra ideia ah o que você pensou pô pensei num cineclube ele falou caramba nossa que ideia legal que diferente né falei então ele gostou ele gostou eu falei expliquei pra ele o que eu tinha pensado né ah eu vou apresentar mediar com alguns convidados e tal e a galera que estiver aqui a ideia é todo mundo participar né pô cara e como vai chamar aí eu falei ah pensei né aquela brincadeira dois dedinhos de prosa pô você tem uma cervejinha pra gente tomar vamos chamar de prosa e breja aí depois eu fui procurar ver se e assim nasce boas ideias é no bar as melhores ideias aí eu procurei lá prosa prosa cineclube no instagram não existia já aí fui e criei falei ah pô então é meu pronto aí falei né com o Ed falei com o Fila e tal falei com uma galera vamos pô puta puta ideia e tal não sei o que aí comecei a divulgar e tal fiz até cartazinho colei na cidade lá e tal fazendo caminhada eu sempre colava em algum lugar famoso lambi-lambi isso lambi-lambi mesmo fazendo um negócio bem prosa e breja cineclube traga o seu amor em 24 horas se for da grande da grande São Paulo tipo isso jogo búzios oferta de empréstimos e bitcoin tudo no mesmo poste aí começamos a divulgar chamamos uma galera no dia fomos apareceu um pessoal apareceu uma galera da minha família minha irmã meu cunhado foi e tal minha irmã fez até pipoca levou pipoca o Gu vendeu as coisas dele lá e tal o Ed levou os quadrinhos dele o Fila também foi apareceu um pessoal aí começou é aconteceu o que eu imaginei que ia acontecer começaram a aparecer algumas pessoas ah o Gu tá aberto e começou a subir gente achando que era banda aham aí o Gu o que vai rolar a gente ajeitou fez algumas mesas e tal assim igual a mesa do bar só que algumas cadeiras o Gu enfileirou fez igual como se fosse uma um cineminha um cineminha mesmo né diferente pro telão né o telão é o projetor que ele projeta na parede né e tem um som legal lá e tal bem bacana a estrutura que ele tem lá ele caprichou bastante uma decoração retrô super bonito o bar dele lá que divide o ambiente com o estúdio dele que ele trabalha aí começou a chegar o pessoal tipo e eu fiquei só observando né galera assim né alguns conhecidos mas pessoas que eu não tinha amizade muita afinidade de conversar explicado e eu fiquei observando ah vai ter banda o Jair e o Gu falou então hoje vai ter um rolê diferente aqui os caras o que vai ter ah não vai passar um filme aqui e vai ter um bate-papo depois a galera vai passar filme aleatório vai passar filme no bar aqui vai passar um filme depois vai ter um papo e tal um camarada nosso que tem um canal de cinema e tal aliás inclusive né porra se o cara que tem um canal de cinema em campo limpo não fizesse isso ninguém ia fazer eu olhei um dia e pensei e cheguei a essa conclusão falei não sou eu que vou ter que fazer não vai ter jeito aí até porque eu sempre quis ser convidado pra um cineclube nunca fui aqui que eu fiz eu fui e criei o meu é isso tem isso também ninguém me convidava pra um podcast agora você tem que me aguentar 5 anos aí a Tainan tá aqui é isso é sobre isso né e tá tudo bem e tá tudo bem como diz o meme aí o galera ficou meio assim aí eu vi a galera tipo um cara chegou um casal chegou mais um cara chegou mais umas 5 ou 6 pessoas aleatórias né e aí eu falei boa noite né sou o Felipe do canal Sessão 7 coisa e tal vamos começar a primeira edição do Pró-Cineclube vamos passar um filme eles vivem que é uma ficção científica do John Carpenter um filme de uma hora e meia um filme mais curtinho pra depois a gente vai ter um papo o Vinícius jornalista o Ed Galileu o quadrenista um dos criadores do Jundicomes tá aqui com a gente e tal vou deixar vocês com o filme e tal aí eu escutei uma galera falar pro Gustavo assim ah vem uma cervejinha só já que eu tô aqui tô aqui vai vou tomar uma cervejinha e tô de bobeira é e daqui a pouco eu vou embora aí começou o filme né aí você fica né aí 10 minutos começou a passar o filme ninguém foi embora todo mundo que tinha chego ninguém foi embora todo mundo sentou ficou assistindo até acabar aí acabou a galera bateu palma e tal vamos começar o papo cara o papo começou 9 horas da noite era tipo 11 horas eu olhei pra cara do Gustavo e ele falou fechar o bar a galera não meu nós 11 horas da noite num bar em Campo Limpo falando de John Carpenter e ninguém queria ir embora seu olho tá brilhando ninguém queria ir embora ninguém queria ir embora aí eu falei caralho é caralho foi muito mais legal do que eu imaginei assim a galera que tava lá gostou pra caralho tô até falando palavrão porque a galera gostou muito mesmo assim puta feedbacks positivos pra caramba quando vai ter outro não sei o que aí ele falou não vamos eu preciso pôr umas bandas que a programação dele de banda é enorme agora todo mundo quer tocar lá ainda bem né ainda bem passando de Jundiaí de Varsa tá muito legal o rolê dele lá nossa legal pra caramba fica bem do lado da escola do colégio 15 de outubro e do lado da igreja matriz de Campo Limpo no centro 5 minutos 5 minutos a pé da estação de trem muito fácil de chegar o próximo é dia 20 vocês fizeram duas edições não agora vai ter o segundo né sério é o primeiro a galera que foi gostou ah eu achei que já era a terceira não não vai ter a gente vai fazer mais um e aí vamos ver a repercussão que vai ter esse e aí pra eventualmente marcar o próximo mas até então aí eu risquei decidi arriscar um pouquinho mais né é o eles vivem John Carp então negócio meio tipo quase que na encolha aí eu queria comentar algumas coisas acerca do Robocop que é um filme que as pessoas se lembram de ter assistido mas eu falo que não é o filme que as pessoas se lembram né sim exatamente né o enlatadão de ação e tal o robozão que pica fogo em todo mundo mata todo mundo não é um filme que fala de privatização de existencialismo de o que que faz de você humano o próximo vai ser o Robocop é o próximo Robocop dia 20 é ah eu vou é então vai ter o Robocop o primeiro originalzão lá do Polverhoven depois as outras sequências diluiu muito numa fórmula bem o Robocop virou quase um super herói sim sim no primeiro ele é um personagem o Padilha que eu digo super trágico é o Padilha teve que fazer o que os caras mandaram lá enfim ele não teve muito pulso firme né não tinha como mas o original de 87 do Polverhoven a gente vai passar esse daí aí vai vai voltar o o Fila e o e o Ed que me pediram pra voltar quando tiver outro me chama e agora vai ter o David Cassolato também que faz o papo de filme comigo né proprietário da oficina filmes né que vai tá lá também dando opinião dele enquanto um um puta editor videomaker exato aí vai ter um comentário de cinema um videomaker um jornalista e um quadrinista vai ninguém botar defeito aí e obviamente quem for lá tiver lá entrada franca cerveja é não tem não tem um não ainda aproveitei agora que tá de grátis cineclube né pra poder não ter problema pra exibir os filmes também né tô indo nessa regra do cineclube assim ó não quero o Jeff Bezos não quero a Amazon vindo atrás de mim meu Deus o Robocop do Bezos agora eu fiquei um pouco com receio de escolher Robocop eu falei vai ter que ser Robocop mesmo e pronto acabou o papo vai render é que essa época de pirataria a gente falou do Padilha aqui tem um vídeo do Padilha maravilhoso porque o primeiro grande filme brasileiro a ser pirateado foi o filme do Padilha o Tropa de Elite que vazou e mesmo assim fez grana tanto que o segundo já foi confirmado logo dois, três anos saiu depois e fez mais dinheiro ainda mas eu acho que o Tropa de Elite acho que ele foi a primeira grande pirataria coletiva de um filme lançamento brasileiro essa passaram uma cópia pirata na faculdade que eu estudava não e a história do Padilha é maravilhosa eu assisti na faculdade eu já tinha assistido em casa assisti na faculdade porque uma coisa é você gravar Homem-Aranha no cinema e passar na TV educativa da época aqui em Jundiaí porque isso aconteceu o Tropa de Elite vazou em qualidade ótima o Tropa de Elite vazou e aí o Padilha foi o primeiro refém da pirataria Brasil desse negócio de você não ter controle sobre uma obra tua ele tava voltando de viagem ele recebeu uma ligação que ia ter uma exibição do Tropa de Elite na casa do Gilberto Gil no Rio de Janeiro e o Gilberto Gil era o que gente ministro da cultura uma cópia pirata do Tropa de Elite e alguém ligou assim num tom de brincadeira e orgulho e tal e o Padilha tava chegando no Rio de uma viagem ele bateu na porta do Gilberto Gil ele fez um trelelê pra entrar no prédio fica esperto com a segurança esses prédios no Rio de Janeiro ele entrou no prédio tocou a campanha do apartamento do Gilberto Gil atendeu uma funcionária e tal aí pediu pra chamar o Gilberto Gil veio lá e tal ele falou assim eu vim pegar a cópia do meu filme o Padilha conta essa história que ele foi na casa do Gilberto Gil pegar a cópia pirata do filme é o suco do Rio de Janeiro e o ministro da cultura ia passar pra um petit comité dele pra galera lá vamos assistir o Tropa de Elite é muito surreal é loucura é óbvio que isso tem toda uma questão de direitos autorais que a luta no Brasil de direitos autorais mas eu acho essa história essa história é fantástica o suco do suco do suco do Brasil do Rio de Janeiro em especial do Tropa de Elite que o filme 2 depois ele traz as coisas mais políticas uma coisa mais ampla fala de política e fala de milícia fala bem dessas coisas mas eu achei maravilhoso ele bater na casa do Gilberto Gil nossa maior fábrica de bordões do cinema brasileiro acho que quiçá de todos os tempos né é pra sair quer caveira eu tava com um casal umas semanas atrás agora no final do ano no bar e esse meu amigo namora uma russa e como você vai conversar com a russa não sei conversar com a russa né não sei uma palavra em russo nem eu mas enfim ela fala português assim razoavelmente com sotaque e tudo mas ela arranha lá um português e aí não sei em que momento da conversa a gente tava falando de palavrão preferido e tal e ela falou não a gente tava falando de palavrão favorito e tal porque aí a gente quer ensinar sempre gringo falar palavrão né qual que é o seu palavrão favorito aí eu tenho o meu e eu fico fazendo as pessoas a falar do meu palavrão favorito e aí a gente tava falando de algum amigo em comum puta já tá no segundo filho ela mandou ele meteu o boneco e aí eu comecei a rir porque isso é um termo que eu uso muito lançou o boneco que ela falou e é um termo que eu uso muito meu irmão você é escrota a menina da russa da russa mas ela aprendeu falar português com cidade de deus cara e não é maravilhoso gente nossa nossa eu achei maravilhoso nossa o cidade de deus é uma referência é não uma cara de russa esse filme aí da língua portuguesa assim do que se fala do que se vive de gírias olha que ela falou lançou um boneco eu tive uma crise de riso não eu só não sentei na sargento pra fazer xixi porque eu não sei porquê talvez eu tenha feito isso talvez talvez eu tenha feito isso nossa mas que loucura hein maravilhoso você falou quem tá escrevendo esse roteiro aqui desse episódio que a gente tá nossa na série de hoje é a russa no bar a russa é e eu achei maravilhoso maravilhoso Pipo prosa e breja dia 20 de janeiro isso no bar no Guston Bar Campo Limpo perto ali no centro perto da igreja pra você que tá aí no youtube eu vou deixar em algum lugar aqui no vídeo o endereço pra você poder conhecer um pouquinho desse projeto é só ir lá no instagram arroba prosa cineclube é mais fácil e aí prosa cineclube tá tudo lá o flyzinho e outros planos porque assim a gente hoje é meio que uma até logo uma despedida depois de quase 5 anos de contribuição com as invasões no francamente eram sessão 7 era sessão 7 as participações do sessão 7 eu e a Cal depois em 2021 praticamente ficou a Cal sou imensamente grato tocou isso daí enquanto eu tava fazendo outras coisas e aí voltamos com o giro pop que seria uma evolução do sessão 7 quase um ano e meio atrás quase um ano e meio atrás e foi um formato que foi muito legal de fazer agradeço imensamente você a movie 8 e de ter proporcionado de superar novamente nas ondas a rádio difusora mas ao mesmo tempo tem outras pessoas que estão vindo esse formato acho que tudo que tinha de bacana pra entregar tudo que eu consegui levantar de conteúdo legal foi entregue é um propósito que se cumpriu de fato missão cumprida e assim daqui a pouco vem outros projetos outras coisas e eu só quero então que agora você vê o sessão 7 começou no youtube e virou o caso de entrevista virou não sei o que foi pra rádio agora foi pro cineclube ele tá sempre acompanhando um pouco ele vai mudando ele vai mudando o que eu acho importante eu não sei o que vai acontecer não, nem eu nem eu sabe qual que são os planos que vocês são 7 ou a maisa sensitiva cadê a maisa sensitiva aqui vou chamar um astrólogo aqui o que vocês acham um astrólogo pra gente nossa, por favor pra dar uns spoilers de 2024 a gente anota aqui e aí a gente vai tentando a única meta é continuar agora como vai ser que formato que jeito se é do jeito que tá se vai aparecer mais alguma outra coisa se o que tá agora vai mudar eu prefiro não fazer nenhuma conjectura vamos aguardar mas o objetivo é continuar fazendo os conteúdos seguindo em frente como for possível e ó aqui tua casa você sabe eu agradeço enquanto francamente existisse é que ele vai continuar existindo vai, vai acho que vai mas assim essa casa é tua também te agradeço aqui oficialmente em nome de toda a equipe imagina toda a grande equipe a grande corporação movie 8 toda a sua participação a gente enfim eu quero ir lá dia 20 e as outras colaborações vindoras que virão enfim outros papos depois eu quero um pós Oscar não é porque você não tá fazendo o giro pop que a gente não vai mais falar de cinema não é óbvio isso aí isso eu tinha certeza isso quando ela fizer os downloads do papo de filme e colocar na rádio sem autorização porque não faz nada isso já já coloca lá junto já é assim eu rolo conteúdos tem bastante coisa legal lá bastante papo legal lá sim tudo curtinho 10 minutinhos dá pra dá pra fazer download e colocar ao vivo vai rolar acho que esse ano a gente vai ver muita mudança no cinema ainda esse ano muita mudança vai começar a ver as mudanças que você projetou pros seus próximos anos acho que começa já um pouquinho agora e cinema nacional também tô super interessada aí eu quero ver bastante o que vai chegar no cinema e o que vai chegar no streaming vai chegar muita coisa brasileira no streaming a série do Senna eu tô curioso pra ver um monte de coisa aí eu vou assistir Mamonas depois eu venho falar eu também preciso assistir porque eu não bater minha opinião eu queria que entrasse no streaming rápido eu acho que vai sair do cinema um pouco rápido eu tô achando eu tô com uma preguiça vai ser meteórica a vida no cinema tal qual foi na música né vai logo vai chegar no prime da vida aí acho que vai chegar assim então aguardamos cenas do próximo capítulo é vamos acabar assim cenas do próximo capítulo continua reticências continua você mete um continua aqui e a gente em câmera lenta pipola gente pra mim é pipo pra vocês é Felipe Gonçalves por favor tá pra mim é pipo pipola isso é isso aí porque é assim que a gente funciona a única pessoa que chama de pipola é você é? eu gosto com a disso é isso exclusivamente é isso apelidos exclusivos apelidos exclusivos e criativos e a gente vai se encontrar ainda nas ondas da vida vai ter muita coisa vai acontecer muita coisa muito filme que a gente se veja mais esse ano potencialmente por favor né porque o ano passado a gente já se vê e aí um dia eu quase te atropelei ano passado passou voou eu nem vi você me encontrou na rua é porque eu quase te atropelei eu tava voltando de uma feira da feira no parque da rua que eu fui ver tinha cosplay lá e tal eu fui dar uma olhada lá e eu fui comprar um almoço pra mim em algum mercado porque tava correndo quase te atropelei e é isso a gente quase atropela as pessoas que a gente gosta porque a vida é um atropelo o ano passou nem vi esse ano passado passou muito rápido esse aqui eu tô precisando eu quero dar uma desacelerada um pouquinho correr atrás das coisas trabalhar pagar minhas continhas continuar com a sessão 7 faz a propaganda aí você faz locução faz edição isso trabalha em freelancer isso aí olha pra câmera da verdade e fala precisar de apresentação de evento locução comercial precisar de edição de vídeo precisar de enfim qualquer coisa relacionada a essa parte criativa aí por favor manda um ADM lá mas faz o que passar o meu Instagram é passar o do sessão 7 arroba sessão 7 a gente fala de cinema cultura pop mas também a gente trabalha a gente também trabalha só pagar as contas produz o conteúdo dos diários mas você também trabalha tomara que isso aí você também tomara que como eu te falei quando eu cheguei aqui que 2024 seja do tamanho dos sonhos e objetivos aí seus do Rafa da MUV da Júlia que vocês sigam sempre em frente pra como que é fácil não é fácil não é mas parar não dá não dá pra parar então tem que é isso sempre em frente igual eu falo sempre em frente sempre em frente é isso e Paula obrigada de novo eu que agradeço valeu beijo vou roubar esse conteúdo aí um abração pro David eu também Juju obrigado por hoje e pra você que tá aí ouvindo assistindo francamente não se esqueça de ir lá nas nossas redes sociais arroba programa underline francamente ou também arroba movie8 produtora ou também no youtube no spotify estamos em todas as plataformas tem muita conversa legal por aqui tem muito papo importante por aqui então fiquem atentos que a gente sempre tem novidade pelo menos uns 3 uns 3 por semana a gente tem quando a gente consegue 4 né Juju é isso porque também as pessoas de novo é culpa nossa né mas é isso gente curta o canal compartilhe ah eu montei um canal de no whatsapp eu não sei como chama mas é um canal de transmissão transmissão montei um canal de transmissão do francamente agora você pode seguir ali pra saber as novidades entendeu ah vou seguir também é estamos lá num canal de transmissão que eu montei o que noite passada então agora eu vou começar a divulgar não é mesmo porque assim no susto né tô aqui sem fazer nada montei um canal de transmissão não mas tá certo tem que a informação tem que correr tem que correr em todos os espaços e é isso gente vou ficando por aqui assistam filmes séries assistam o sessão 7 siga o sessão 7 siga o sessão 7 fique de olho nas dicas fique de olho nas dicas de cinema e séries e tudo mais bebam água porque tá calor para um é de agulha sim tá muito calor vocês precisam se hidratar porque quem não não tá hidratado fica burro né então beba água e tchau tchau e tchau e tchau dá eco né tá vendo que eu tô bebendo muita água francamente com Tainan Franco e tchau